E você vai conhecer agora a história do Luan. O Luan é um atleta de jiu-jitsu que vende balas no sinal, gente, pra conseguir sustentar o sonho de ganhar a vida com o esporte. Quando ele coloca o kimono, veste junto um sonho. Acho que é muita vontade de vencer na vida. Fazer o jogo virar, dar uma vida melhor pra minha família, viver melhor, poder conhecer o mundo, ter as oportunidades que o jiu-jitsu me dá, viajar o mundo. E é basicamente isso, só vencer, só vitória, só energia boa. E a cada golpe, o jovem de 19 anos se realiza. A concentração na aula faz parte do que a luta ensina, ter disciplina. E isso o Luan tem de sobra. Saiu de casa cedo, aos 15 anos, em busca desse sonho. E não à toa conquistou o segundo lugar no ranking brasileiro e o sexto no Mundial na categoria profissional da faixa dele. Ele se dedica muito, muito dedicado, passa a maioria do tempo no tatame, pega as posições rápido e quando ele bota as coisas na cabeça, ele vai direto. Na vida e nas competições, ele pode ser um futuro campeão mundial aí na faixa preta, roxa, marrom. O dia do Luan se resume em jiu-jitsu. Ele treina nesse projeto social em Ipanema, onde também tem dado aulas para crianças, enquanto o professor está fora do país. Sem apoio e patrocinadores, é no sinal de trânsito que o Luan dá um jeito para conseguir se sustentar. Todo dia, inclusive nos finais de semana, ele vende balas aqui, para pagar as contas e também arrecadar dinheiro para participar das competições. Só nesse ponto, ele trabalha há dois anos. A história do jovem é a mesma de tantos outros atletas que tentam viver do esporte. Se eles pudessem vir e ver, avaliar a pessoa, eu creio que muitas empresas poderiam ajudar aí. Enquanto coleciona cada medalha conquistada com muito suor, o campeão tem uma certeza. No futuro, a gente pode estar fazendo outra coisa, mas hoje a gente sempre vai estar na minha vida. Não vai desistir nunca? Nunca. A casca é grossíssimo, Luan. Quem quiser ajudar o jovem lutador, pode fazer uma contribuição pelo Pix, através do número de telefone dele, que é o 021-9872-339-32. E aí